Um homem foi preso na cidade de Eloy Mendes, no sul de Minas, suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos por supostamente não concordar com a orientação sexual da garota. O crime foi no mês passado. Vamos ver na reportagem da Michele Miak. Balança aí. A Polícia Civil não divulgou o nome do suspeito, que tem 52 anos. Ele está no presídio de Eloy Mendes, onde aguarda a decisão da Justiça. Segundo a polícia, o crime foi no dia 31 de janeiro na zona rural de Eloy Mendes. E o suspeito foi preso na casa dele. O bairro não foi divulgado pela polícia. Eu conversei há pouco com o delegado Jorge Bruno da Delegacia de Eloy Mendes, que deu mais detalhes sobre este caso. Inicialmente foi acionada a Polícia Militar. A Polícia Militar se encarregou da ocorrência nesse primeiro momento e conduziu tanto o suspeito quanto a vítima para a Delegacia de Plantão de Varginha. Naquele momento foi dado início às investigações. Durante os dias úteis da semana, a investigação foi transferida para a Delegacia de Eloy Mendes, responsável pela tramitação. E nós demos continuidade a essas investigações, ouvindo as pessoas, se inteirando mais dos fatos. Então, na segunda-feira da semana passada, uma semana atrás, nós apresentamos pela prisão temporária desse suspeito de praticar o estupro. O pleito foi acolhido pelo juiz da comarca de Eloy Mendes e, na sexta-feira, expedido o mandato de prisão, nós demos cumprimento a esse mandato na cidade de Eloy Mendes. Foi a própria adolescente que denunciou o estupro? Sim, foi ela própria. Ela própria teve essa coragem e essa iniciativa de contar para familiares o que ela havia acabado de sofrer no mesmo dia e teve a coragem de acionar a Polícia Militar. Segundo a polícia, o suspeito teria convidado a adolescente para um passeio de bicicleta por uma estrada rural perto do sítio da avó da garota. No caminho, o homem, que é conhecido da família da vítima, teria começado a perguntar sobre a orientação sexual dela. Segundo a adolescente nos contou, e teve a confiança de contar isso para a Polícia Civil, em uma escuta especializada realizada por uma investigadora graduada em psicologia, foi que o suspeito, que tem uma certa proximidade com ela, teria a atraído para um certo local, na zona rural de Eloy Mendes, e ali, se aproveitando que os dois estavam sozinhos, se aproveitando de um momento em que não havia mais ninguém, começou a questionar essa adolescente sobre a orientação sexual dela, e dizendo que ela não poderia, entre aspas, decidir sobre essa orientação sexual antes de ter uma experiência sexual com o homem. E, em seguida, mediante força, constrangendo essa adolescente, esse homem forçou, começou a praticar alguns atos libidinosos contra ela. Posso dizer que a sua conduta configura o crime de estupro do artigo 213 do Código Penal. E como foi praticado, como o crime foi praticado em um contexto de repressão, a orientação sexual dessa vítima, o Código Penal prevê uma causa de aumento para esse crime, uma causa de aumento de pena, prevê que a pena pode ser aumentada em até dois terços, pelo fato de o autor ter praticado esse estupro, de o suspeito ter praticado esse estupro, para, entre aspas, corrigir uma orientação sexual que ele, por homofobia, considera errada. Eu queria que o senhor desse detalhes para a gente da prisão dele. Como foi? Se ele reagiu? Ele não reagiu. Ele foi encontrado em casa mesmo, por nós. Eu fui, pessoalmente, cumpri o mandado com o apoio de alguns policiais militares da cidade de Eloy Mendes. Ele estava em casa, não resistiu à prisão, foi encaminhado à delegacia de plantão de Varginha e, em seguida, foi encaminhado para o presídio de Eloy Mendes. Mas não manifestou resistência, não. Foi até bem colaborativo, bem tranquilo. E o que ele contou em depoimento? Na verdade, ele já havia sido ouvido no domingo mesmo, né? No domingo da semana passada, quando houve a primeira condução, o primeiro contato da Polícia Civil com o caso ainda na delegacia de plantão de Varginha. Ele foi ouvido naquele momento e ele negou. Ele alega que isso foi uma invenção da vítima, que é inocente e que, na verdade, tudo isso é uma inverdade, né? Uma invenção dessa adolescente. No entanto, essa versão dele, clamando pela inocência, ela não... Pelo menos a priori, no julgamento da Polícia Civil até esse momento, ela não faz sentido, porque o depoimento da adolescente foi muito firme, foi muito coerente, e até a adolescente demonstrou um abalo muito forte emocional durante o seu depoimento, né? Então, tudo indica que esse depoimento realmente é verdade. Nós demos muito crédito a ele, confiamos muito na palavra da vítima e acreditamos que ela seja 100% verdadeira. Ela também passou por exames? Então, foi necessário, no primeiro momento, passar por exames, né? Por conta do contexto em que a violência foi praticada. No entanto, algumas perícias serão realizadas, né? Algumas outras perícias, não especificamente na vítima, mas algumas outras perícias, né? Que, pelo sigilo da investigação, nós não detalhamos aqui quais são. Esse homem, ele já tinha passagens pela polícia por algum tipo de crime semelhante ou qualquer outro? Não, ele não tinha passagens pela polícia. Foi a primeira vez que ele foi preso, a primeira vez que ele está sendo investigado. O suspeito, ele está preso atualmente em prisão temporária. O prazo dessa prisão temporária é de 30 dias, por se tratar de um crime hediondo, né? Do qual ele é suspeito. Então, o prazo para a conclusão de inquérito segue esse mesmo prazo. 30 dias a partir do momento em que ele foi preso. Como ele foi preso na última sexta-feira, aí nós contamos 30 dias a partir de então. Então, o prazo de conclusão do inquérito deve ser finalizado lá pelo dia, lá pela metade de março, do mês de março.